sejam muito bem vindos ao canal leodo júnior rosa deserto estamos aqui mais uma vez para fazer um videozinho e dando continuidade como prometido que eu ia prometi que mostrar todos os produtos da nossa caixinha mágica do mundo adênio shopping garden lembram né e aqui no mundo adênio shopping garden a gente tem muitos produtos para você comprar esses produtos basta que você fale com o césar vou deixar o telefone do césar aqui tá para que vocês vejam liguem para ele fale pelo whatsapp aí com ele tá e posso adquirir esses produtos eu vou fazer um checklist bem rápido aqui e hoje nós vamos falar agora do osmocote o osmocote e a gente vai deixar as nossas mudinhas né crescendo lindas e saudáveis com o osmocote tá bom pessoal então a gente vai aqui mostrar rapidamente o que é que tem tem o osmocote né que a gente vai adubar mudinha tem o nitrato de potássio olha só nitrato de potássio mundo adênio shopping garden tem super fosfato simples super fosfato simples ó super fosfato simples nós temos também temos também o map né fosfato monamônico né temos o map temos também o hidrofertifósforo esse aqui é o adubo mágico é o pozinho mágico que deixa tudo florido é esse aqui ó hidrofertifósforo tá temos aqui o fusion que é para você colocar para deixar suas mudas com caldex bem gordinho a gente tem aqui também o hidrofertifósforo a gente tem aqui também o hidrofertifósforo potássio o hidrofertifósforo potássio né para engrossar caldex para quando sua planta estiver com vagem para prevenir de pragas e doenças tudo isso o potássio é bom né é temos também o cloreto de potássio KCL cloreto de potássio vermelho tá e temos também as redinhas né as readingas para vagens temos a fita de enchertia para quem quer começar aí fazendo enxertia para ganhar dinheiro né então compre aí a fita da enxertia Temos também as plaquinhas de identificação Para quem quer estar fazendo seus encheços Quer deixar identificado bonitinho Plaquinha de identificação E temos também a grande novidade Que é o cela gel Que é o enraizador de estacas Você coloca só um pinguinho na ponta da estaca E coloca na areia e vai enraizar legal Além disso, temos também em forma líquida Calcio e boro Para você que está tendo abortamento de botão E temos também o ADFIX Que é o espalhante Você vai colocar junto dos produtos Tanto dos adubos como dos defensivos Para que ele pregue Para que ele fixe melhor nas folhas Então o nome dele é ADFIX ADFIX, tá certo? Então 2ml para 1 litro d'água Enfim, mas não é deles que a gente vai falar hoje, né? Eu vou falar de um Um Vídeo Para cada produto desse Foi o que eu prometi para vocês Para que vocês saibam utilizar os produtos Para que vocês saibam utilizar os produtos, ok? Então vamos lá Hoje nós vamos utilizar aqui o Osmocot Quero mostrar para vocês O Osmocot nada mais é do que um NPK Um NPK de liberação lenta NPK de liberação lenta Tem essas bolinhas, né? NPK de liberação lenta Então eu vou dar uma breve explicação Rápida Tá? Fazendo uma revisão Porque tudo isso a gente já viu aqui no canal Se vocês não sabem, pessoal Aqui no canal Temos 800 vídeos É 800 Não é 8 Não é 80 São 800 vídeos Então qualquer assunto que você quiser Coloca lá Polinização Leu do Júnior Bota para procurar Pode estar até no Google Também Que você vai encontrar os vídeos Os melhores vídeos estão aqui no canal, tá bom? Coloca lá Germinação Leu do Júnior Coloca lá Levantamento de Caldex Leu do Júnior Tudo tem aqui no canal, tá certo? Mas se você quer aprender De uma forma profissional Aí nós temos o nosso curso completo De Rosas do Zé Que você pode estar comprando Com o link aqui Que está na descrição do vídeo Tá certo, pessoal? Então vamos lá Vamos falar do Osmocote Ele é um Nada mais é do que um NPK De liberação lenta Então vamos lá O NPK NPK É São os macronutrientes Necessários Essenciais Os mais essenciais No caso Para as nossas plantas O N é nitrogênio O P é fósforo E o K É potássio Nitrogênio Fósforo Potássio NPK E sempre quando tem um número Né? Um numerozinho A gente É O número do NPK A gente fica imaginando O que é aquilo Por exemplo 10, 10, 10, 10 Né? 12 15 9, 12 Ou 30, 10, 10 Ou 10, 54, 10 Tá? Esses são números Que cada número desse É um número Do seu Ou do N Ou do P Ou do K Então 30, 10, 10 É 30 de nitrogênio 10 de fósforo 10 de potássio Tá? Todos esses adubos Né? Ele tem um número Do NPK Então você precisa Quando comprar um adubo Você precisa saber O que é que você está colocando Você está colocando Mais nitrogênio Mais fósforo Ou mais potássio Tá pessoal? O nitrogênio É mais para o crescimento Vegetativo Galho Folha Né? O fósforo É mais para a floração E o potássio É mais para o desenvolvimento De raiz E de frutos No caso da Roda do Deserto De vagens Né? Além das defesas Né? Do Das doenças E pragas É o melhor É o potássio Então assim Cada um tem Eu estou resumindo Bem muito aqui Tá pessoal? Claro que Cada elemento desse Dá para a gente dar Uma super aula Que a gente Pode Você pode aprender Lá no nosso curso De Roda do Deserto Tá bom? Aqui eu estou resumindo Para vocês entenderem Porque aqui eu quero Que vocês saibam Como é que a gente vai usar Porque eu já estou aqui Com algumas plantinhas Bem especiais Olha só Essa aqui é a MK MK Black Né? Que é uma espécie De arábico Que Essa aqui ó É uma filhotinha Da Crispum Né? Da Crispum Que também é outra espécie De Roda do Deserto E essa aqui é uma medusa Né? Medusa DHA Essas sementes especiais Depois vocês entram Em contato comigo No Whatsapp Que eu vendo Essas sementes Importadas Né? Sementes de espécies Bem diferentes Assim eu tenho Tá bom? Depois a gente conversa Sobre isso Vamos aqui Pro Osmocote Então Osmocote Ele vai liberar Lentamente Né? Quando você compra O Osmocote Ele dura De 3 a 6 meses Pessoal Então Ele dura bastante Você pode misturar Ele no substrato Na hora que está Fazendo o substrato E jogar lá Uma colher Para cada litro De substrato Né? Como é que eu meço? Eu meço com aquela Vazilha de sorvete Ali tem 2 litros Né? Então Ele cheio de substrato É 2 litros Então eu vou colocar 2 colheres Qual colher? Colher grandona? Não Colher pequena Colher de sopa rasa Tá? Mas para um jarrinho Desse tamanho aqui Que aqui tem o que? 1 litro de substrato Deixa eu ver aqui Eu acho que aqui São 2 litros Chega nem a ser 2 litros Não Mas enfim Para um jarro desse Eu coloco Uma colherzinha Dessa De osmocote Tá? E aí o osmocote Ele vai Vou abrir aqui Vou abrir aqui No cantinho Então Vou abrir aqui E vou colocar uma colher Para que vocês vejam Tá bom? Como é que eu vou usar Tá? Então Vou utilizar aqui Uma colherzinha E aí eu espalho Por cima do substrato Mesmo Você pode utilizar Por cima Ou você pode utilizar Misturando no substrato Então para um jarro desse Uma colherzinha dessa Está ótimo Aqui ele vai liberando Aos poucos O NPK Os nutrientes Para a sua planta Ficar bem nutrida Tá certo? Então aqui na medusa Mesma coisa Pega uma colher dessa Né? E coloco aqui Ao redor Tá bom? Vou colocar um pouquinho Mais aqui Pronto Vou colocar aqui Ao redor Tá? E para essa aqui Para essa aqui Eu boto menos ainda Né? Boto bem pouquinho Ó Metade da colher Né? Então eu coloco Umas bolinhas aqui Para ela ficar Nutrida Tá bom? Então Dessa forma Elas estão Nutridas As três plantinhas Certo? Então é isso pessoal O osmocote É um adubo De liberação lenta Muito eficiente Só que Ele não é muito forte Ele é para manter Ali os nutrientes Da planta Para manter ali Os nutrientes Da planta Então nota Para manter Os nutrientes Da planta Né? Para que a planta Não precise Ah Leandro Algumas perguntas Básicas Né? Que as pessoas Sempre perguntam Leandro Olha o nó Que eu fiz aqui Deu certo Leandro Eu posso estar Utilizando osmocote E outro adubo Pode Pode utilizar osmocote E um adubo foliar Que é aquele Que passa na folha Borrifa nas folhas Pode pessoal Pode Né? O osmocote Ele vai se sustentar O básico Da planta Tá? Leandro Qual é A melhor É Qual o melhor Osmocote Né? Qual a numeração Do NPK Esse aqui Pessoal É o 15912 Que é o osmocote plus Além dos macronutrientes Que é o nitrogênio Fósforo Potássio Ele também tem Os micronutrientes Tá? Molibdênio Zinco Cobre Certo? Ferro E etc Tem alguns micronutrientes Que também Vão ajudar No desenvolvimento Das plantas Tá? Então Tem o osmocote 141414 Tem o osmocote 101010 Esse aqui Tem um pouquinho Mais de nitrogênio Porque eu gosto De utilizar ele Nas plantas Pequenas Pra que as plantas Deem uma crescida Né? Então Para que as plantas Cresçam Né? E cresçam Saudáveis Não é só nitrogênio Tem 15 de nitrogênio 9 de fósforo E 12 de potássio Então O nitrogênio E o potássio Eles andam muito junto Tá pessoal? Isso aí A gente Aprende lá Nas aulas Né? De nutrição Das plantas Mas Utilizando esse osmocote Aqui Sua planta Vai ficar Bonita Saudável Tá? Olha como essa medusa Tá bonita Né? Show Então pessoal É Quem quiser Comprar osmocote Além de todos Esses produtos Que eu apresentei Falar com o César Tá? Vou deixar o número Dele aqui na tela Né? Do Mundo Adenio Shopping Garden Tá certo pessoal? É com uma satisfação Enorme Que eu Tenho essa parceria Com meu amigo Né? César Kalf Que também tem um canal Aqui Né? Depois vocês Se inscrevam no canal Aí Kalf Rosas do Deserto C-A-L-F Tá? Kalf Rosas do Deserto Então pessoal Nesse momento Como É de praxe Né? A gente sempre termina Nossos vídeos Fazendo oração De agradecimento Tá? Meu Deus Muito obrigado Meu Pai Por mais um dia de vida Por tudo que tem nos dado Pelo pão de cada dia Pela casa Pelo trabalho Pela oportunidade De estar aqui Falando Ouvindo Enxergando Sentindo Obrigado Senhor Obrigado Por tudo Pela vida Pelo ar que eu respiro Pela água Por tudo Meu Deus Muito obrigado Senhor Pelas minhas plantinhas Muito obrigado Muito obrigado E obrigado a todos vocês Que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto Crescer a cada dia mais Né? Divulga esse vídeo aí Espalha Chama o pessoal Para se inscrever Que isso ajuda Bastante Deus abençoe Cada um de vocês Um grande abraço Um grande abraço O que é isso?